Olá queridos e queridas, é muito comum as pessoas aí estarem tomando medicamentos antidepressivos. Tem uma pesquisa de Harvard indicando que as mulheres acima de 18 anos, 10% tomam antidepressivos e muitas vezes você quer deixar de tomar. Como eu sempre falo aqui, para tratar a ansiedade você não precisa de medicamentos, os medicamentos eles causam efeitos colaterais e não cura a ansiedade. O principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia e sempre eu falo, entre em contato comigo aqui no direct, no Instagram e segue lá, doutorpaulontoralmeida, arroba doutorpaulontoralmeida, ou no e-mail contato arroba paulontoralmeida.com.br ou ainda você tem aí no WhatsApp que está no meu Instagram, você pode mandar uma mensagem para mim, a gente agendar uma sessão online, tem uma hora de duração e a gente vai entender as causas de sua ansiedade, consequentemente você vai trabalhar, eliminar as causas e assim os sintomas são eliminados. Claro que infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você trata e você fica mais em paz com você mesmo, os sintomas são eliminados, pouco a pouco você consegue vencer os sintomas. Bom, é importante entender que muitos efeitos colaterais trazem os medicamentos e às vezes você não tem efeito colateral, porque tem um pequeno percentual das pessoas que se adaptam aos antidepressivos, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que se você quiser deixar de tomar os sintomas de antidepressivos, tem um passo a passo que a gente merece ter atenção. Esses medicamentos, muitas vezes, quem tem uma depressão profunda, às vezes o antidepressivo ajuda mesmo, né? Ele sair daquela letargia, mas para a ansiedade não é o mais indicado não. E às vezes uma depressão leve também não é necessário você usar medicamentos, porque os efeitos colaterais são grandes, né? Os efeitos colaterais incluem diminuição da libido, às vezes dificuldade de ter orgasmo, dor de cabeça, insônia, sonolência, sonhos aí muito vívidos, você não dorme direito, não sonha direito também, e ou às vezes você não sente que é você mesmo, né? E isso aos poucos você vai percebendo que não quer ter mais sintomas colaterais, porque tem pessoas aqui no canal, você sabe, que tomam medicamentos às vezes 10 anos, durante 20 anos, durante 30 anos, e você não precisa passar a vida toda tomando medicamentos. Se esses medicamentos não trazem efeito colaterais para você, a tendência é que o médico continue prescrevendo, né? Mas vale a pena você repensar isso e buscar descontinuar esses antidepressivos. Lembrar vocês que os antidepressivos, eles são aí, a ideia é que eles alterariam os níveis dos neurotransmissores, né? O que são esses neurotransmissores, como serotonina, dopamina e outros? Eles são aí receptores dos neurônios. Os neurônios, eles comunicam entre si, que são as células nervosas, os neurônios, através desses neurotransmissores. É um processo eletroquímico. E quando você está com esses neurotransmissores mais debilitados, aí você tem os antidepressivos entrando aí para poder, teoricamente, corrigir essa falta de comunicação, essa comunicação falha. Só que os antidepressivos, eles não têm essa tecnologia que atua diretamente só no neurotransmissor, como serotonina, por exemplo. Ele vai atuar, muitas vezes, no cérebro todo, trazendo os efeitos colaterais. É isso que é importante saber, porque muitas vezes você toma um antidepressivo pensando, ah, eu vou tratar aquele ponto específico. E, na verdade, o remédio, ele vai afetar todo o seu organismo, todo o seu metabolismo. Por isso que você tem sintomas leves e, às vezes, angustiantes. Isso pode mudar rapidamente se você toma esse antidepressivo. Eles, geralmente, não são medicamentos perigosos, mas podem ser desconfortáveis, né? Então, principalmente, aqueles que trabalham com a serotonina, que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina na oripinefrina, eles são aí muito indicados. Muitas pessoas tomam e, muitas vezes, você fica preso. Tem alguns estudos mostrando que há uma tendência a você ficar viciado nesses medicamentos, né? Mas você pode descontinuar sem problema nenhum. Então, muitas vezes, quando você para o medicamento, você tem essa síndrome de descontinuação, né? Essa síndrome de abstinência, que vão realmente trazer mais conforto para você. E pode gerar uma série de sintomas, uma irritabilidade muito grande também. Se você tem sintomas quando você descontinua o medicamento, não significa que você está viciado nele, né? Que você esteja viciado no antidepressivo. Uma pessoa que é viciada, ela vai ansiar pela droga, ela tem aquela necessidade, né? Muitas vezes, ela precisa de doses cada vez maiores. E poucas pessoas que tomam antidepressivo desenvolvem esse desejo, essa necessidade de aumentar a dose, essa dependência, com exceção aí, no caso, de remédios com taxa preta, como o ricotril, que não é necessariamente um antidepressivo, é um medo de azepina, né? Bom, e a retirada do medicamento antidepressivo, ele pode parecer também que você está deprimido, né? Então, esse sintoma de descontinuidade, ele pode ter, muitas vezes, a sensação que você está com algum enjoo, com algum incômodo, e aí eles podem durar alguns dias e semanas, após a interrupção do medicamento, na redução da dose. E se você, no caso, as pessoas que têm queixas físicas, que não estão aí em tonturas, às vezes sintomas de sensações anormais, né? E os sintomas de descontinuidade desaparecem se você tomar de novo a dose do antidepressivo. Então, você volta ao normal. Ele indicando que você não está viciado, né? E você pode fazer essa descontinuidade bem gradativa. À medida que o seu corpo se reajusta, enquanto você trata com a psicoterapia também, você vai conseguindo tirar o antidepressivo sem problema. Alguns sintomas de abstinência aparecem, eles são aí, você pode experimentar efeitos físicos e também mentais, e aí, se você abaixa a dose muito rápido, se sentia muito rápido, você pode ter sintomas como, por exemplo, o aparelho digestivo, sentir náuseas, vômitos, córicas, diarreia, perda do apetite, ou você pode suar excessivamente, né? Ou achar que o tempo está muito quente, você não consegue tolerar. Ou mudanças no sono são comuns também, você pode ter problemas para dormir, sonhos, pesadelos incomuns. O seu equilíbrio pode ficar alterado, você ficar meio tonto, como se tivesse as pernas aí fora do ar, que você mal consegue andar. O controle dos movimentos, você pode sentir tremores, pernas inquietas, marcha irregular, dificuldade de coordenar e falar, mastigar a ação também, que pode ficar difícil. Sentimentos indesejados, oscilações de humor, você pode se sentir agitado, ansioso, ou maníaco, ou deprimido, irritável, ou confuso, mesmo em paranoico, ou pensamentos suicidas. E sensações estranhas, como dormência, dores, você pode ficar muito hipersensível ao som, sentir um zumbido nos ouvidos, algum choque elétrico, aí você tem uma sensação de que, muitas vezes, você tem arrepios cerebrais, também pode ocorrer. E aí, por mais horríveis que sejam os sintomas, eles podem parecer, você não precisa ter medo, porque à medida que você faz a descontinuidade dos medicamentos, esses sintomas vão sumindo. muito da síndrome de descontinuidade desses medicamentos antidepressivos, eles vão ser gradualmente reduzidos, se você tira a dose pouco a pouco, ao longo de semanas e meses, e vai substituindo medicamentos por uma duração mais longa, e fazendo a psicoterapia também, você vai ficando mais tranquilo nesse sentido. Então, fazendo esse acompanhamento com o seu médico e com o seu psicólogo, você vai fazer a transição de uma forma mais leve, e aí você evita que os sintomas apareçam, que o risco de depressão também volte. Tem um estudo de Harvard, da Faculdade de Medicina de Harvard, quase 400 pacientes, dois terços deles eram mulheres, eles foram seguidos por mais de um ano, após terem deixado de tomar os antidepressivos, para distúrbios de humor e ansiedade. Eles interromperam rapidamente, de um a sete dias, aqueles que interromperam, eles tinham mais probabilidade de recair dentro de poucos meses. Os que reduziu a dose gradualmente, em duas ou mais semanas, eles ficaram mais tranquilos, a descontidade foi melhor. Como então você pode deixar de tomar os antidepressivos? Claro, sempre com acompanhamento médico de psicólogo, para você ficar mais seguro, e aí você pode levar o seu tempo, também não precisa ter uma regra rígida. À medida que você vai se sentindo bem, você parando aí, pouco a pouco, diminuindo as doses, você pode muitas vezes ficar com medicamento aí, às vezes seis ou nove meses, e depois você pode tirar um pouquinho, cada dia um pouquinho, durante a semana, durante o mês também, e aí junto com o seu psicólogo, o seu médico, você vai vendo como que você vai retirando, para ficar mais tranquilo. Fazer um plano importante, antes da saída de um antidepressivo, ele envolve a redução da dose, diminuindo gradativamente, isso permite aí, que você em duas ou seis semanas, você vai reduzindo a dose. Então, aí o seu médico pode instruir você também, a fazer uma dosagem mais apropriada, você tem uma programação aí, esse antidepressivo está tomando, e você vai tirando ele aos poucos, você pode fazer um calendário de humor, também, para verificar se o seu humor está alterando muito, se você está tendo cenário de mudanças, e aí você pode considerar a diminuição mais gradativa ainda. Tem alguns estudos que mostram que menos de 20% das pessoas que tomam antidepressivos, eles passam por psicoterapia. Muitas vezes as pessoas têm preconceitos, não sabem como funciona, então é importante você buscar o tratamento de uma psicoterapia, por isso que eu sempre falo, entra em contato comigo aqui, no Instagram, ou no e-mail contato, arroba paulantonalmeira.com.br e ainda no WhatsApp, que está aí no Instagram, você tem meu WhatsApp lá, que você pode entrar em contato comigo, assim, para a gente fazer a psicoterapia, e tirar esse estigma, de que as pessoas têm medo de psicólogo, ou acham que estão ficando loucos, é importante também você se manter ativo, fazer atividades físicas leves, e aí a atividade física a gente sabe que é um bom antídoto contra a depressão, e melhora a ansiedade também, uma atividade leve, e você tem o apoio também das pessoas ao seu redor, das pessoas que são uma comunidade que te apoia, amigos, tudo isso, parentes, próximos, amigos próximos, tudo isso te ajuda a você realmente ficar mais seguro, e aí você pode ir relaxando pouco a pouco e acompanhando essa descontinuidade, sem muita agressão do seu organismo, isso é o principal, sermos gentis conosco mesmo, para a gente ficar mais tranquilo, combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas, e as lives acontecem segundas, quartas e sextas, às 19h30, e se você ainda não assinou o canal, também assina aqui, compartilha e siga o vídeo no grupo de amigos, familiares, para a gente poder aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros, é um prazer contar com a sua presença e participação, um grande beijo, até o próximo vídeo. E aí